Bem amigos do Sertão Esporte, estamos aqui com o Bruno, professor aqui da Escolinha Estrela do Futuro, organizando esse campeonato aqui, esse torneio de Escolinhas daqui da cidade. Professor, bom dia, é um prazer ter você aqui. Eu queria saber de você a questão desse torneio, o que visa, como foi feito. Bom dia, Frank, bom dia a todos do Sertão da Paraíba, bom dia a toda Cajazeiras, verdade, Frank. Tomamos a iniciativa de organizar esse grande encontro de Escolinhas hoje, a festa para integrar as famílias, os pais, os responsáveis, alunos e profissionais de todas as Escolinhas. Desse grande encontro estão participando oito Escolinhas aqui da cidade de Cajazeiras, está entendendo? Estão participando crianças e atletas desde os três anos de idade até os 15 anos, está entendendo? Então é uma festa de final de ano, de confraternização de todas as Escolinhas, está entendendo? Foi um convite da nossa Escola de Futebol Estrela do Futuro, já também para divulgar o nosso trabalho, divulgar também, através do nosso banner já, as categorias de 2017, o nosso trabalho para 2017. Estamos concluindo agora no dia 17 de dezembro o cronograma anual da nossa Escolinha, está entendendo? E é uma festa de todos, é uma festa da categoria de base de Cajazeiras. Estamos incentivando o esporte cajazeirense através do nosso projeto da Escola de Futebol Estrela do Futuro. Agradeço sempre a divulgação do Sertão da Paraíba, do esporte amador da nossa cidade, está ok? E vamos lá, iniciamos às 7 e vamos até às 14, 15 horas. Além disso, estamos comercializando lanches aqui para o pessoal, refrigerantes, pipoca, algodão doce, salgados e também pula-pula, uma confraternização da família do esporte cajazeirense da nossa cidade. No mais, agradeço a todos e desejo um bom final de semana. Bruno, só uma perguntinha. São quantas escolas e quantos atletas você acha que está aqui presente? São 8 Escolinhas participantes desse grande encontro e, em média, 300 atletas estão participando dessa competição. Vai desde a categoria sub-5 até a categoria sub-15. Bom, a gente deseja toda a sorte no seu aprendimento aqui e lhe parabenizar por esse evento. Agradeço a Deus, está entendendo? Sempre por nos dar força, nos incentivar, nos encorajar, não temer os desafios, está entendendo? E agradeço a minha família, a todos da Escola de Futebol Estrelas do Futuro, a todos os profissionais de todas as escolinhas, a todos os atletas, a todas as famílias por confiar e acreditar no nosso trabalho. Meu muito obrigado e vamos em frente. Parabéns. Muito obrigado, Fran.